Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Bas B, ela que mesmo depois dos nerfs continua extremamente poderosa, principalmente nesse setup que tem um alcance e dano excelentes, sendo muito boa de se utilizar até ali seus 50 metros. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem sendo que não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá bem bacana de se utilizar. Começando com a boca, a gente vai tá utilizando a quebra-chama Zemini 35 Compensated pra poder auxiliar não só no controle de recuo no geral, mas principalmente no controle de recuo visual dela. A gente sabe que a Bas B mexe bastante a mira, principalmente se você utilizar ali uma mira 3x, né, uma mira 2.5x, como a Core e o Eagle Sim, então essa boca vai auxiliar muito pra poder melhorar a precisão até longuíssimas distâncias. Então aqui na boca, a quebra-chama Zemini 35 Compensated. Já no cano, a gente vai tá utilizando o cano longo Brua em Venom pra poder auxiliar não só no alcance de dano e velocidade de projéteis, mas ainda mais no controle de recuo. Vocês vão reparar que o recuo dela é bem complicado, na verdade é bem estranho o recuo da Bas B, porque ele começa de um jeito e termina de outro, ele começa subindo pra esquerda, só que daí do nada ela começa a ir pra direita, depois pra esquerda de novo, depois pra direita, então depois das 20 balas acaba sendo um pouco imprecisa, por isso que eu digo que até ali seus 50 metros dá pra usar, acima disso acaba sendo um pouquinho difícil, mas esse cano vai auxiliar bastante pra poder reduzir um pouco esse recuo. Então aqui no cano, cano longo Brua em Venom. E no acoplamento, a gente vai tá utilizando a empunhadura pesada de suporte Brua em pra poder auxiliar não só no controle de recuo horizontal, que como eu disse ali na parte do cano é o mais chato dela, que ela fica indo pra um lado e pro outro, então esse acoplamento vai auxiliar bastante, fora também no recuo visual, então vai entregar uma precisão ainda melhor a longas distâncias, então aqui no acoplamento a empunhadura pesada de suporte Brua. No carregador, obviamente, a gente vai ter que tá utilizando o carregador de 45 projéteis pra ficar o mais versátil possível, não só no modo solo, mas também dupla, trios e quartetos, e como eu sempre digo aqui, armas primárias tem que ter o máximo de munição possível pra que elas fiquem versáteis, e como o máximo é 45, então a gente vai tá utilizando o carregador de 45 projéteis. E por último, mas não menos importante, a lente, que eu vou tá utilizando a Core Wiggle C 2.5X, que fica bem bacana nessa classe, obviamente, como eu sempre digo aqui, lente é muito de gosto, você pode tá optando por qualquer um da sua preferência, até mesmo a lente Nidar modelo 2023 fica muito boa nela, o refletor MK3 também, mas eu tô preferindo utilizar a Core Wiggle C nela, já que eu tô utilizando a Boca Zemini 35 Compensated, que vai auxiliar bastante no recuo visual, naquele balanço ali da mira, então ele vai entregar uma precisão boa, mesmo aí com uma lente com zoom. Obviamente que o recuo dela, como eu disse, vai pra um lado e pro outro, mas pelo menos o recuo visual não vai tremer quase nada, então aqui na lente eu vou tá utilizando a Core Wiggle C 2.5X. Como eu disse, a base B, mesmo depois dos nerfs, continua bem poderosa, principalmente se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima, ela entrega um dano muito bom, só o recuo dela que é um pouco difícil de se controlar acima das 20 balas, né? Depois dos 20 tiros, ela começa a ter um recuo meio louco, vai pra esquerda e direita, esquerda e direita a todo momento, então acima dos 50 metros pode ser um pouco difícil a utilização dela, mas até os 50 metros, cara, é uma arma que continua ainda excelente, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que tá bem bacana de se utilizar. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC, e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada. Então, cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente, pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara. Não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video, e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex. Fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né? Então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí. Então, cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe. Então, cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara. Todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Tira o cego mesmo. Cego, cego. Amigo, nada, agora que é... Amigo, depois que tá caído no chão, você fala amigo, né? Mano, e depois que o Carlinho falou pra mim da Ram 9 com postura tática, eu só uso o Ram 9 com postura tática agora. Realmente a parada é diferenciada, postura tática. Oxi, marido, explodiu o drone bomba aqui também. Eita, pô, quando ele tá me atirando ele não fala nada, né? Depois quando cai no chão ele fica amigo, amigo. Ih, amigo, o que é? Amigo. Na hora de atirar em mim não era amigo. Que isso, amigo. Aquela MP5 rajada tá bom? Então, MP5 rajada ela não é ruim não, mano. O problema da MP5 rajada é a precisão dela. Se errar uma rajada, acabou, pô. Tem esse pequeno problema aí, tá ligado? Mano, não era pra eu ter caído, tá ligado? Ele não grudou ali. Aí, é isso aí, pô. A vida tem dessas. Que isso, mano? Eu não entendi, mano. O cara até virou as costas, tá tipo... É. O cara só aceitou a morte. Falei, mata logo aí, velho. Peraí que o 56 tá boa? Nossa, cara, pior que eu acho que não deve tá, não, mano. Tipo assim, não... Pô, deve demorar bem pra eliminar em comparação as armas do MW3, por exemplo. Poxa vida, o cara correu maratona aqui. Meu amigo correu o que sabe e o que não sabe. Meu amigo. O cara ali cegou, pô. Nossa, como é que sai daqui, velho? Meu Deus, como é que sai daqui? É, sai daqui. Aqui. Quero ficar aqui, não. Peraí, eu acho que tem uma compra aqui embaixo, tem? Você devia ter comprado... É. City Revives. Uma caixa de placa? Não, pô, louco. Eu tô com um monte de placa aqui. 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 Só faltam 25 Continua assim Qual a melhor classe você acha melhor? MTZ e HRM9 É o que eu uso na ranqueada O que eu uso na ranqueada? Eu tava sem os Sprake? Eu acho que eu tava sem os Sprake Eu vi com as minhas armas e acho que eu tô com o Sprake Eu acho que eu tava sem meus freaks Creio eu que eu tava sem meus freaks Mediterrâneo, easter egg oculto Ah sim, sim, tô ligado, tem a Ray Gun Tô ligado Mas pior que eu não sei como é que faz a parada Eu sei que tem como fazer Ele quer que queira a sua 12 Ele quer utilizar da 12 Tem um cara aqui embaixo Que isso meu nome, o que você tá fazendo aí? Que isso? Meu Deus, eu morro Nossa, sorte que eu tô com Com a parada aqui Sorte, sorte que tem um kit médico Os caras usando o Ghost Por que isso? Tem um inimigo descendo na área Olhe no céu É isso, mano Complicado que pra me matar Que tem que dar dois tiros de 12 Nossa senhora Agora tomou a grudada Não sei se vai ter karma espacada Hum Nossa, deu um tiro no cara Posições 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 Esse cara Tô Deixa eu entrar na água. Prefiro morrer do que perder a vida. Ok. Realmente, ele prefere morrer do que perder a vida, mano. É isso. Pronto, saiu o vídeo da base B. Pô, mas é isso, mano. A base B, cara, ela continua muito boa de usar. Ela continua bem forte. Principalmente você mirar do peito pra cima. O único probleminha dela é o recuo, cara. O recuo dela é meio louco. Tem hora que, tipo, ela começa subindo pra esquerda e depois ela vai pra direita. Então, mano, puxa pra baixo esquerda aqui, ó. Que você vai resolver pelo menos o recuo inicial dela. Tipo, os primeiros 20 tiros ali. Porque depois dos 20 tiros, realmente, ela muda de direção. Ela vai pra direita. Então, você tem que puxar pra baixo esquerda. Só que daí ficar fazendo assim, assim, você vai perder a mira no cara. Então, é complicado, né. A base B, ela continua muito forte. Só essa paradinha do recuo mesmo, que é meio chato às vezes. Mas é top, né.